Barbearias. Quando é que começaram a ser centros da cultura hip-hop? Antes um gajo ia aquele cabeleireiro unissexo, onde a bola e o recorde da semana passada conviviam com autoculantes enormes da Terrence May e da Schwarzkopf. Agora não. Agora é um spot underground. Toda a gente lá tem tatuagens geométricas. Apenhas uma bebedeira de tequila lá dentro. A barba é feita à ponta e mola. Está lá o peruca a fazer pedicure. Não me adapto. Sinto que não tenho atitude para entrar numa barbearia. Não me sinto confortável. Sinto que hoje em dia, para ter o direito de entrar numa barbearia, tenho de ter lançado pelo menos uma mixtape. Do género, posso entrar para cortar dois dias de trunfo ou tenho de fazer parte dos wetpad gang? E depois há demasiada confiança. Os barbeiros são automaticamente bros for life. Chegas lá? Mô puto, como é que é? Desde a última vez, meu chapa? Não, é a primeira vez. Eu costumava vir aqui ao lado ao Jean-Louis Davi. Não, André. Daqui somos todos família. Conheço desde os cinco. Senta lá para um gato aplicar o corte. E depois é todo um discurso diferente quando o corte acaba. Já não há aquele clássico de... Então, amigo, já sai daqui mais leve. Sou barbeiro. Agora é diferente. E depois parece que és meio obrigada a fazer publicidade à barberia, não? Fazer mega props ao spot onde deixaste 40€ para te fazerem a barba com uma toalha encharcada. Antes um gajo dizia... Já cortei o cabelo ali, cinco euros. Já, acho que o gajo chama o senhor Zé, não sei bem. Agora tens de publicar em todas as redes sociais a dizer... Uou! Mega corte mesmo! Cinco estrelas! Mega shoutout aqui à Thug Scissors Barbershop! No barreiro, man! Fete props para o Fábio Cutts Official e a sua crew! Ganda onda! Bom shampoo! One love pente dois!